Aperta, a perna, a perna! Um, dois, três, três! Aperta, a perna, a perna, a perna! Aperta, a perna, a perna, a perna! Aperta, a perna, a perna! Aperta, a perna! Aperta, a perna! E eu a minha irmã, eu vou me dizer que eu não sei O que é o que eu vou te ver, é a minha irmã, eu vou te ver E vou me dar a cansa, eu vou te ver Ah, eu não sei, eu não sei A CIDADE NO BRASIL